Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você te ocupa por esses dias, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais. O nosso canal foi criado pensando em você, tá? Pensando de ensinar passo a passo de um bolo no poste bem cremoso, bem molhadinho, bem crocante, enfim, com acidez, enfim, gente. A nossa ideia é que você, Deus do lado, comece a faturar a sua graninha. Bom, o nosso canal, ele é de bolo no pote, mas de um tempo pra cá eu resolvi começar a colocar as minhas experiências pra vocês. Lembrando que eu sempre falo, quando se trata de decoreção, eu não estou em nenhum momento ensinando, em si mostrando aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que acaba incentivando quem começou assim como eu, com o bolo no pote, tá? E aí que tá com medo, vê o cliente chega, poxa, com esse bolo de pote tava uma delícia, quer encomendar um bolo inteiro e aí a pessoa que fica com aquele medinho. É normal ter esse medo, tá, gente? Mas com o tempo a gente vai perdendo esse medo. Bom, só pra lembrar pra vocês que há um tempo atrás eu fazia uns bolinhos simples, todo mundo comprava, gostava, mas eu quero te mostrar o bolo que eu fiz hoje e que eu estou muito, muito orgulhosa. É o meu terceiro bolo de andar, não vai ser o vídeo, não vai ser pra falar dele, mas é o meu terceiro bolo de andar. E aí eu vou deixar um gostinho pra você ver aí o quanto a gente é capaz de evoluir. Você é capaz de evoluir, você é capaz de fazer o que você quiser, o que você desejar. E é só pra você ter uma ideia, claro, né, gente, que é sempre o medinho fazer um bolo de andar. E eu me sinto muito orgulhosa, já o terceiro que eu faço, eu fico muito feliz de evoluir como pessoa e como profissional. E é o que eu desejo pra você ir do outro lado. Claro que eu só sou um peixinho no meio de todo esse mundão e da confeitaria, tá bom? Mas vamos lá. Pra falar desse vídeo aqui específico, eu vou mostrar pra vocês duas maneiras pra gente deixar o nosso bolo amarelo. Quando o cliente deixa o bolo por minha conta, mas fala aqui que é um toque e tal, um toque e tal, então eu tento botar esse toque e eu tento ver a história por trás daquela encomenda. Então cada bolinho desse foi pensado, tem uma história por trás e é um bolinho simples. Por exemplo, o cliente quer um bolo todo amarelo. Aí eu posso pintar o bolo ou posso fazer o chantilly tudo amarelo, enfim. Mas, sem enrolação, vamos para o vídeo, senão eu fico aqui falando, 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 falando. E eu quero só te incentivar você do outro lado e falar pra você que você sim, você é capaz de fazer tudo o que você quiser e que você quiser mesmo, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Vamos lá. Esse bolinho, gente, a minha cliente vai ter... Pra onde ela tá indo, comemorar a festa dela, vai ter outro bolinho também. Uma mesa vai decorada com tema azul e amarelo. Então ela pediu o bolinho todo amarelo, a gente conversou, eu mandei foto pra ela de bolo da internet, de bolo meu. E aí, ela decidiu, então, depois ela queria a resposta da resposta amanhã. Ela não queria nada cheio de flufu, tá, gente? Cheio de cores, enfim, ela não queria nada muito assim. Então, no dia seguinte, ela me ligou, me mandou mensagem e pediu o bolinho, então, é... Amarelo degradei, mas ela gostou da ideia que eu dei pra ela, de deixar o miolinho branco. Então, eu poderia estar fazendo esse aqui com chantilly já tingido, mas eu tô gostando muito da ideia de deixar o chantilly branco, porque o chantilly que eu tô trabalhando, ele é muito gostoso, tanto esse quanto o outro. Eu trabalho com dois agora. O que eu achar, eu compro desses dois, que eu gosto dos dois. Ai, peraí, gente. Voltei. Minha cliente, que eu não sabia se ainda tinha bolo no pote, só que eu tive uma cliente só que comprou nove. E aí, como eu não tava com tempo pra fazer mais, acabou que eu não tinha pronto. Mas eu prometi pra ela que amanhã vai ter mais. Gente, eu não sei qual momento você tá vendo esse vídeo aí, mas eu vou fazer pra vocês um bolo especial. Vocês vão vender a dessa. Vocês devem estar pensando assim, nossa, Cris, você vende muito, então. Não é, gente, é porque eu não tô fazendo sempre, então. Já tem gente que tava com saudade há muito tempo do bolo no pote. Eu tô tendo encomenda de bolo no final de semana. E assim, eu sei que tem gente que pega mais de dez de bolo no final de semana e eu não tenho condições de pegar mais de dez de bolos no final de semana, porque por mais que meu marido ajude bastante, minha pequena requer um cuidado, requer, né? E outra coisa, galera, eu decidi fazer doce lá no sul pra poder ficar em casa com o meu filho. Então, hoje eu não tenho como fazer o contrário, né? Fazer tanto doce e não ter tempo pra eles. Eu quero viver a cada segundo, cada momento, cada, sabe, cada data, assim, deles. Então, eu sei que, às vezes, é fácil falar. Ah, Cris, mas aí seu marido deve bancar em casa, no meu caso eu não tenho ninguém que banca. Não, gente, porque eu também tenho muitos sonhos também, tá? Eu tenho um sonho de ajudar minha mãe, eu tenho sonhos de, apesar dela não falar que não precisa, eu tenho um sonho de ajudar minha mãe, eu tenho sonho de colocar meu muro, eu tenho um sonho de fazer tanta coisa, gente. Então, assim, é isso. Então, eu não tenho muita ambição. Dinheiro é muito bom, mas eu não tenho aquela ambição de, tipo assim, eu quero é poder fazer dois, três bolinhos, entregar, viver minha vida. Talvez, se não fosse o maridão, realmente, eu teria que estar correndo muito mais atrás. Mas eu também tenho meus objetivos, eu também tenho meus sonhos, sabe? Mas eu só acho que se a ideia é ficar em casa pra ficar perto dos filhos, que seja aproveitado, né? Então, eu gosto, gosto mesmo. Então, assim, amanhã eu quero batalhar pra fazer as coisas, mas eu também quero ficar com meus filhos. É muito importante pra mim. Porque essa fase passa muito rápido. Eu passei por ela já com o Maurício e é muito rápido. Quando você vê, já foi. Eu passei por ela já com o Maurício e é muito bom. Eu passei por ela já com o Maurício e é muito bom. Então, meus amores, tirei a música um pouquinho só pra mostrar pra vocês o porquê que eu gosto de fazer as três cores, tá? Tipo assim, uma coisa é você botar na manga de confeitar e colocar. Aí não vai precisar quase nada. Agora, nesse caso aqui, você vai precisar de retocas. Então, deixa na cor certa, tá bom? Só por isso que eu parei. Então, vamos de música, que a minha voz não é muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui ficou assim, galera Foi exatamente o que ela pediu, tá? Então Partiu pra fazer o outro bolinho Aqui que acontece, né? Manchou um pouquinho com um pouquinho desse aqui E aí acabou que não ficou aquele degradê tão perfeito Quanto eu fiz no azul esses dias Mas tá bom, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso Aqui eu tenho um bolinho de 15 fatias Eu recheio e minha cliente escolheu de cajuzinho Lembrando que tanto o cajuzinho quanto a massa já tem aqui no canal, beleza? Como eu assi também já tem Todos os vídeos citados eu vou... Tomara que eu não esqueça, na hora da edição eu esqueço um pouquinho Eu vou deixar pra vocês, tá bom? Esse é um bolinho de 8 meses, mês-versário, né? E ela deixou o tema por minha conta Lembrando que ela vai colocar o topper de girassol em casa Então a minha ideia é não... A minha ideia é não carregar muito na decoração Deixar uma coisa leve, ainda mais que por criança Se fosse adulta, seria outra pegada Então eu vou deixar uma coisa leve e já caiu o topper em cima, tá bom? Se não fosse o topper também, seria uma outra coisa Eu iria fazer uma outra... Eu já tinha até na cabeça o que eu iria fazer Mas, vamos lá Primeiro eu vou cobrir Vou botar o chão de carne branca Eu 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 vou botar o chão de carne branca Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.